Eita, beleza? Fiz uma gravaçãozinha aí pra vocês, espero que goste, falou? Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadinha Essa menina era um desenho no céu, que Deus pintou o jogo fora do céu Me desculpe bem aqui desse jeito, me perdoe o trai de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás, bem na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que o mundo um direito, sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadinha Essa menina era um desenho no céu Dona Maria, deixou namorar sua filha, vai me desculpando a ousadinha Essa menina era um desenho no céu, que Deus pintou o jogo fora do céu Valeu!